Muito boa tarde, renova boa tarde aos seus deputados e às suas deputadas, àqueles que também estão a participar de forma não presencial, portanto que nos acompanhem por videoconferência, faço uma saudação renovada e saúdo de forma particular os subscritores deste manifesto pela integração na carreira de investigação científica já. Vou dar nota que esta audição é a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a precariedade no sistema científico e tecnológico nacional. Vou só dar algumas recomendações que têm a ver com a grelha de tempo, o tempo que vamos ter para esta audição. O Grupo Parlamentar requerente tem 5 minutos e faz a abertura da audição e de seguida a entidade visitante tem a sua intervenção inicial de 10 minutos. Depois dos grupos parlamentares, cada um, Percy e o seu deputado da Iniciativa Liberal, deputado único, têm 5 minutos cada. Cabe, para fechar o ciclo de intervenção dos parlamentares, o Grupo Parlamentar requerente renovar com mais 3 minutos para concluir a audição, cabendo à entidade visitante a intervenção final com 10 minutos. Entretanto, para falar, penso que já devem conhecer o sistema, carregar no botãozinho, ele dá sinal vermelho, está em audição perfeita e depois temos lá o fundo, apenas para regular e nos orientar em termos de gestão de tempo, temos o cronómetro que nos dá o tempo e nós vamos avisando sem, o que eu costumo dizer, sem cortar a raiz ao pensamento daquilo que as pessoas estão a dizer. Mas o que pedimos é, é um bocado complicado, muitas vezes a gestão do tempo, recomendámos que, portanto, tentar cumprir e ser resolosos com a utilização do tempo. Portanto, nós estamos em condições de iniciar esta audição, passando a palavra, portanto, ao partido requerente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem deu a palavra desde já, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar-vos e agradecer a disponibilidade para se dirigirem à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Tem sido prática desta Comissão, mas eu diria em particular do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o que nos toca neste momento, a responsabilidade de trazer a esta Comissão e ao debate parlamentar as questões da precariedade científica. É um dos temas que mais ocupou trabalho parlamentar na anterior legislatura e, infelizmente, continuamos a ter um problema estrutural de precariedade na ciência, no tecido científico e tecnológico nacional, que se veio, eu não diria a agravar, mas tornar ainda mais claro na altura de crise que vivemos. Ao mesmo tempo que conhecemos esse histórico de contratação paralela àquilo que é a contratação ao abrigo de um estatuto de carreira, às várias manobras que foram utilizadas durante anos a fio, na forma como os investigadores foram usados e abusados, não só do ponto de vista daquilo que é a sua remuneração, mas essencialmente do ponto de vista daquilo que é a sua ligação com o meio onde trabalham, com a instituição que representam, com os seus superiores hierárquicos. Nós temos tido um papel aqui parlamentar de combate a esse flagelo, mas infelizmente continuamos a ter, continuamos a não ter uma questão fundamental que é o acesso à carreira de investigação científica. E o manifesto que foi publicado no Jornal Público a 27 de maio de 2020 falava justamente disso, uma integração na carreira de investigação já. O processo do PREVPAP foi um processo na área do ensino superior e da ciência que deixou muito a desejar. Houve claramente um, não diria um complô, mas uma ação concertada naquilo que era a posição do Governo e a posição dos reitores, principalmente dos reitores, que chumbaram a esmagadora maioria dos requerimentos destes investigadores, alguns a trabalhar há 5, há 10, há 15, há 20 anos no ensino superior e na ciência, e estamos hoje num período particularmente importante. Não particularmente importante porque o Parlamento nos últimos meses se tenha debruçado com afínco nesta matéria, mas porque o espaço daquilo que foi a importância da ciência e da investigação ganhou uma nova visão e uma nova importância naquilo que até é o debate público. E olhamos para aquilo que tem sido a corrida à vacina, aquilo que tem sido a importância dos vários setores da investigação no combate à crise da pandemia, e talvez para os mais ingênuos acreditassem que fosse este o momento da reviravolta para uma verdadeira valorização do papel dos investigadores, mas ainda não se vê propriamente da parte dos principais decisores políticos, uma intervenção mais declarada no sentido de acabar de uma vez por todas com as contratações paralelas àquilo que é o estatuto de carreira de investigação, que é um direito que os profissionais têm e por outro lado, e daí a vossa vinda cá, que mais uma vez agradeço, os caminhos que nós podemos percorrer. Nós estamos mesmo no final desta sessão legislativa, talvez sirva mais de balanço, mas eu acho que os balanços também podem significar uma perspectiva de futuro. E em setembro nós temos um conjunto de possibilidades mais alargadas no tempo, mas também de instrumentos legislativos para podermos trabalhar sobre isso. Sabemos que sem um relatório há muito pouco tempo sobre aquilo que é a realidade da contratação na investigação em Portugal, até com algumas diretrizes, aponta alguns caminhos possíveis para o futuro, do que li uns mais aceitáveis do que outros, mas eu acho que acima de tudo não podemos perder o foco daquilo que foram 4 anos com alguns avanços importantes, nomeadamente o processo que fizemos aqui do Decreto-Lei 57, mas acima de tudo olhar para a frente significa garantir o acesso a uma carreira. Nós não podemos continuar a passar mais uma legislatura onde se vão criando alguns remendos, trocar algumas bolsas por alguns contratos a prazo, tentar fazer com que os investigadores tenham acesso a um conjunto de direitos laborais que não tenham porque tenham bolsas, nós temos acima de tudo de abrir uma vez por todas o debate do acesso a uma carreira. Nós vamos ter a muito breve prazo um problema que praticamente não é discutido, mas que tem a ver com o acesso às reformas e às pensões por parte destes profissionais. Se se calhar há 20 anos estávamos a discutir e a debater o acesso dos estudantes e das gerações mais novas, não aconteceu fruto desses modelos de contratação paralela, hoje estamos a discutir um problema ainda mais grave. O facto de termos profissionais há 20 ou há 30 anos, e termino, Sr. Presidente, a trabalhar de forma precária e sem acesso a um verdadeiro mecanismo de descontos para a segurança social, vamos ter a muito breve prazo um problema da sustentabilidade dessas próprias pessoas nesse futuro e é uma das questões também que queremos resolver, obviamente para os de agora, mas para os do futuro. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Agradeço a compreensão do Sr. Deputado e de todos os outros relativamente a esta questão da gestão de tempo que eu compreendo que é muitas vezes difícil. Eu aproveitava para, mais uma vez, renovar o agradecimento e apresentar o Sr. Professor Paulo Granjo e a Professora Eunice Seixas, portanto que são os representantes desta petição, a quem eu dava desde já a palavra, renovando a lembrança de que têm 10 minutos e eu vou tentar avisar quando chegarem próximos 10 minutos e o cronómetro orienta-nos se quiserem conduzir por lá também. Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Paulo Granjo. Muito obrigado e muito obrigado por este convite. Volgo ver-vos todos de boa saúde, questão que não é displicente nem retórica nos tempos que correm e diria que este convite, suponho eu, deve-se ao facto de a pandemia ter tornado ainda mais claro que o modelo de sistema científico baseado na precariedade sistémica e nos projetos a curto prazo é mau não apenas para os cientistas envolvidos, mas para a própria ciência. tem sido privilegiado através das formas de financiamento e das formas organizativas os centros pseudo-privados, mas pertencentes a estruturas académicas, que não têm quadro pessoal e são baseados na capitalização do trabalho de cientistas precários, mas o resultado é de facto falacioso, iníquo e sem possibilidade de estabelecimento por parte dessas instituições de estratégias a prazo. Esta última questão é agravada pelo Centrar do Financiamento em projetos de curto prazo dependentes das agendas em moda, nem sequer aqui, mas a nível europeu e sem garantia de continuidade quer de programas de investigação estruturados, quer de pessoal. O que a pandemia nos foi trazer é que foi a consciência para toda a gente que as aplaudidas respostas das universidades por vezes não foram formalmente das universidades, mas das mesmas instituições que, para efeitos, por exemplo, para a FPAP, elas dizem que não lhes pertencem, e essa resposta não se deveu a este modelo, mas antes à sua subversão. Ou seja, esta resposta foi possível porque foram condenalizados recursos e meios humanos dessa lógica repetitiva de projetos imediatistas para a resposta a necessidades sociais urgentes. A massa crítica existe, os recursos existiam, mas foram e muito bem desviados para coisas que eram necessárias socialmente. Neste quadro, o Decreto-Lei e Lei 57 só garantiu ao fim e ao cabo precariedade com direitos sociais. O PREVPAP, que se eu vier a ter tempo, mais daqui a pouco apresentaria algumas questões, senão na intervenção final, foi uma oportunidade perdida, mas ambos foram paliativos de uma situação sistémica global que é preciso dar a volta. E o que é necessário, de facto, é sair deste quadro sistémico e, a partir da próxima sessão legislativa, a partir do próximo ano, a partir do outro, em breve começarmos a discutir, de facto, mudanças estruturais e sistémicas. E para as apresentarem, eu pedi ao Sr. Presidente que fizesse o favor de dar a palavra à minha companhia. Boa tarde, por serem. Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reitero o agradecimento por este convite, em nome da Rede de Investigadores Conta à Procariedade Científica. Então, posto esta introdução pelo meu colega, passo a apresentar sucintamente os oito pontos, ou oito propostas do manifesto. Este documento revela uma tomada de posição conjunta de um grupo de investigadores e visa propor mudanças estruturais na organização do sistema científico e tecnológico. Portanto, não pode apenas servir para apagar fogos ou remediar situações de injustiça e precariedade dos investigadores que perduram há demasiado tempo. A primeira proposta, primeiro ponto, que serve de base a todas as outras, é a de que a carreira científica deve ser a normalidade do trabalho científico. E, portanto, as posições temporárias apenas devem existir enquanto formas de acesso à carreira. Isto não está a acontecer atualmente. Em vez de perspectivas de carreira, os investigadores têm apenas perspectivas de contratos a termo, sem qualquer garantia de integração e de progressão da carreira científica. Por outras palavras, tal como está no manifesto, propomos que todas as posições pós-doutorais devem ter um percurso de estabilização claramente definido, com objetivos, moldes de avaliação e consequências pré-definidas. A segunda proposta é que não podem existir carreiras, ou melhor, nem são carreiras, são situações contratuais paralelas, tal como presentemente existem, com as diversas modalidades de bolsa, que ainda há, os contratos a termo, no âmbito da Lei 57, ou contratos do concurso de estímulo de emprego científico, que não dão acesso à carreira de investigação científica. Estas situações contratuais paralelas são um fator também de desigualdade entre os investigadores e de injustiça. Lembramos a este respeito que a carreira é apenas uma e todas as posições devem presver a integração nela, refletindo o estatuto da carreira de investigação científica. A terceira proposta é que nenhum trabalhador ou trabalhadora deverá poder ser contratado com uma bolsa. As bolsas devem ser limitadas a estudantes, que se encontrem em formação científica e que pretendam obter um grau académico, tal como um mestrado ou um doutoramento. Portanto, a bolsa deve servir especificamente e apenas para a prosseguição e conclusão desses mesmos estudos. O novo Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que saiu em 2019, não acabou definitivamente com a contratação através de bolsas. Não pode continuar a existir a possibilidade de contratação de bolseiros através de bolsas, por exemplo, de Iniciação à Investigação Científica, de bolsas de Investigação Científica ou de bolsas pós-doutorais, como ainda existem. A quarta proposta é que as instituições devem assumir a responsabilidade pelos seus trabalhadores e trabalhadoras. O investigador não pode ser visto como um recurso humano descartável, que serviu apenas durante um certo período de tempo, para exercer funções num projeto, ou até para obter financiamento para o centro, que depois o descarta e se desresponsabiliza do mesmo trabalhador ou da mesma trabalhadora. Propomos a existência de um limite ao número de vínculos precários, que deve ser sempre inferior ao do pessoal de carreira. Propomos que as instituições que não integrem os seus contratados a termo, por exemplo, contratados a nível do concurso de estímulo de emprego científico, da Lei 57 ou de outros, nos quadros de investigação e ou de docência, não deverão ser elegíveis para futuros financiamentos, para concursos ou para projetos. Propomos ainda que as instituições privadas sem fins lucrativos paralelas às universidades devem ser ou extintas, ou apenas terem financiamento da FCT, caso tenham um quadro de trabalhadores e dirigentes em exclusividade de funções. Quinto. Um quinto ponto relaciona-se com a representatividade e o poder de decisão dos investigadores nos órgãos das instituições. A gestão das unidades de investigação de ensino deve ser democrática. Deve haver plena paridade de representação e poder de decisão de todos os investigadores e funcionários nos órgãos das instituições. Atualmente as situações variam de instituição para instituição e consoante o vínculo contratual dos investigadores. Mas existem atualmente investigadores doutorados, nomeadamente entidades privadas sem fins lucrativos, que não podem sequer votar nem ser eleitos para as eleições do Senado nem do Conselho Geral da Universidade. Nem participam de decisões importantes sobre contratações e integração na carreira dos investigadores e investigadoras. A sexta proposta relaciona-se com o sistema de financiamento das instituições de ensino e investigação. Este sistema deve ser credível e transparente. Para tal, o financiamento programático deve ser previsível, estável, não podendo haver, por exemplo, concursos da FCT que abrem num ano e não abrem no outro. A informação sobre o financiamento tem que ser clara, tem que ser transparente. A avaliação tem que ser rigorosa e os critérios definidos previamente, o que não está também a acontecer sempre. A FCT, como principal instituição financiadora, deve cumprir os prazos estabelecidos por lei. Note-se, por exemplo, que somente agora a FCT está a proceder ao processo de contratação dos investigadores do concurso de estímulo de emprego científico de 2018 e está a fazê-lo mesmo antes de analisar as contestações submetidas em audiência prévia. Portanto, um atraso enorme. Ainda com relação ao financiamento da investigação, a sétima proposta é que o sistema de concursos deve ser mais diverso e flexível do que o que é atualmente. Por exemplo, contemplando a imagem de outros sistemas europeus, concursos para pequenas verbas. Este tipo de financiamento serviria para complementar e operacionalizar a investigação realizada em posições de carreira. O atual modelo único, com projetos até 200 ou 250 mil euros, onde a maior parte das verbas é normalmente utilizada para os recursos humanos, que são depois descartados no final, não valoriza aos investigadores, de facto, nem potencia a sua integração na carreira. O financiamento deve também servir estes propósitos, possibilitando também a valorização dos investigadores de carreira através da promoção da mobilidade geográfica, por exemplo, e interinstitucional, tal como acontece também noutros países da Europa. Finalmente, para terminar, como está no oitavo ponto deste manifesto, é urgente uma discussão séria, e é isso que também propomos com este manifesto, é urgente há muito tempo, sobre a reorganização do atual sistema científico e tecnológico, sobre o estatuto de carreira da investigação científica e o papel a desempenhar pelas múltiplas instituições. Esta discussão tem que ser feita com a participação efetiva dos investigadores e investigadoras. Só desta forma podemos, em conjunto, delinear as reformas necessárias a um sistema que neste momento está esgotado. Tal como está no manifesto, no limite, e embora estas opções não sejam consensuais entre os membros da rede, podem ser contempladas soluções, tal como a criação de um quadro de investigadores e investigadoras a distrito, a FCT, ou a autonomização legal e financeira dos centros de investigação, que passariam a ter o quadro próprio de trabalhadores em relação às instituições universitárias que os acolhem e que tudo fazem para manter a investigação e os seus trabalhadores como atividade subalterna, mesmo quando se denominam de universidades de investigação. Nesta altura de crise, tornam-se mais salientes as situações difíceis de precariedade e desemprego dos trabalhadores em geral e também dos trabalhadores científicos. Muito bem. Esta é também uma oportunidade para gerar mudanças. Muito bem. Não houve corte relativamente ao que queriam expressar, mas agradeço dentro dos possíveis o cumprimento do uso do tempo e agora tínhamos a palavra dos grupos parlamentares dos restantes partidos, passando desde já a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Bruno Aragão. Lembrando dos cinco minutos da intervenção, tenha a bondade, pode-se dar a palavra a partir de agora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Agradeço ao Dr. Paulo Granja, à Dra. Inicência e à sua exposição detalhada que fizeram e também o documento muito exaustivo que prepararam. Sintam estes cumprimentos também extensíveis ao grupo que ajudou a esta reflexão e permitam-me para facilitar, e até pegando um bocadinho as palavras que tinha dito, que mesmo dentro do grupo isto não foi consensual, o que é natural num processo de reflexão, que divida, se quiserem, o vosso manifesto em dois grandes eixos. Um mais sobre a reflexão do próprio sistema científico e tecnológico, tal como apresentaram, com um conjunto de ideias, e outro mais sobre os próprios recursos humanos e o que vem acontecendo, ainda que naturalmente eles estejam ligados. Aliás, como vocês próprios referem no manifesto a necessidade de uma discussão séria, estou a citar, sobre a reorganização do sistema científico e tecnológico, que vem acontecendo desde 2016, com um grupo que foi criado para o efeito, que percorreu até o país inteiro durante o ano de 2017, e também agora com a avaliação que está já disponível, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, ela só foi disponibilizada publicamente esta semana, e que faz uma avaliação do que tem sido o programa de estímulo ao emprego científico, que o Sr. Deputado Luís Monteiro referiu também isso muito bem, e que nos vai permitindo ter uma perceção do que vem acontecendo e do caminho que nós podemos fazer. Esse conjunto de reflexões vem sendo materializado depois num conjunto de opções, como foi, por exemplo, a última avaliação dos centros, que reflete muito do que foi essa reflexão de 2016 e 2017, e, enfim, agora o novo concurso para os laboratórios colaborativos, que reflete já também muito do que é o processo de avaliação, ou que vem sendo o estímulo ao emprego científico. E nesse sentido, e aproveitando a vossa disponibilidade e também a reflexão que fizeram sobre isso, deixar-vos algumas questões concretas que nos permitem a todos ir pensando sobre este processo. Há diferentes modalidades de país para país, há umas que nós gostamos mais, outras que gostamos menos, umas em que nos revemos mais, outras em que nos revemos menos, mas todas são possíveis, dependendo do consenso a que depois chegamos. E colocá-los um conjunto de questões, mais operacionais se quiserem, que acho que facilitam muito esta discussão e as opções que vamos fazendo. Portanto, neste momento nós temos um regulamento de bolsas que deixa claro que as bolsas são para o processo formativo, ou têm que estar ligadas a um processo formativo. Estamos ainda numa fase de transição, portanto há bolsas abertas até novembro que ainda são do estatuto anterior. E estamos neste momento num quadro de contratação que a maioria de nós, e quem teve bolsa, sente bem isso, que a maioria de nós acharia impensável há quatro anos atrás. Mas temos também neste momento o número de investigadores, obrigo destes contratos, grande, muito grande. Portanto, nós estamos a falar de ter passado de 600 contratos em 2015, mais ou menos, para mais de 5 mil contratos agora, o que aumenta naturalmente a pressão sobre o sistema. E as questões que vos coloco são exatamente essas. Na vossa perspectiva e na reflexão que fizeram, parece-vos mais desejável, mais prático, mais consensual, um modelo que opta por um grande concurso nacional, ou sobretudo por concursos nacionais, ou modelos mais localizados no seio das instituições. Ou se quiserem de outra forma, parece-vos que devemos optar por um modelo em que há uma grande entidade financiadora nacional, ou como alguns países optam, por modelos que estão muito centrados nas instituições, e que dão, enfim, uma fortíssima autonomia, se quiserem, às instituições, para ir desenhando os seus próprios modelos de recrutamento. Se vêm uma definição de regras mais nacionais, mesmo no que nós entendemos por carreiras, ou se vêm, como em alguns países, sobretudo anglo-saxónicos, a possibilidade de nós termos, se quiserem, quase um headhunter, portanto uma procura direta de investigadores, e a negociação com eles, como acontece sobretudo nos Estados Unidos. Se vocês entendem que nós deveríamos ter concursos nacionais que permitem sempre a entrada no sistema, e no sistema de carreira, e portanto um número que nós poderíamos chegar, definir no seio de cada instituição. Se vocês acham, por exemplo, que os concursos nacionais para a contratação de investigadores deviam estar ligados diretamente ao que é o processo para o concurso a projetos, como por exemplo acontece na Marricorri, em que o investigador se candidata ao seu próprio lugar no fundo, e tem também o financiamento para a investigação que propõe, e por último, e assim termino, como é que nós fazemos a ligação entre os doutorados que nós vamos produzindo todos os anos, produzindo entre aspas, naturalmente, formando todos os anos, e o que é a integração que este próprio documento reflete no âmbito da avaliação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico, a sua integração no que é o tecido produtivo, o tecido económico e o tecido social, isto é, alargando o sistema científico e tecnológico para lá das instituições de ensino superior ou das instituições científicas para o que é o próprio tecido económico e social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Regão, pelo uso do tempo. Dentro daquilo que está estipulado. E passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Isabel Lopes, quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade. Lembro, cinco minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar os representantes dos signatários deste manifesto, os investigadores Paulo Granjo e a investigadora Eunice Seixas. Sras. e Srs. Deputados, O fortalecimento do emprego científico é central para a evolução da ciência e requer estímulos específicos na forma de um apoio financeiro. Encorajar a contratação de novos investigadores e promover o emprego científico e académico são essenciais para a promoção de um verdadeiro legisimo oferecimento que precisamos das instituições, bem como para assegurar o regular funcionamento das instituições de ciência e tecnologia. É necessário realmente urgente esclarecer a exata situação dos investigadores, uma vez que o número de candidatos aos vários concursos realmente demonstram e demonstram que a realidade é que é muita gente que está a concorrer e também muita gente que fica excluída desses concursos. Portanto, é tempo de fazer uma reflexão porque realmente isto leva-nos a crer que há realmente, sem dúvida, uma precariedade na ciência. Nesta comissão já foram ouvidas várias entidades, nomeadamente a FCT, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o Sindicato de Sinesup, a FENPROF, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, mais conhecidos pelo ABIC, o Movimento 8%, já são nomes de tudo, associações todas familiares, realmente há muita gente a lutar para que se criem vínculos e que realmente os investigadores não estejam na situação tão precária como estão. O Sr. Ministro, numa audição, veio dizer que, ao contrário do que os deputados pensam e do que a opinião pública pensa pelo que é noticiado, ele, porque percorre o país, que vai a várias unidades de investigação, que vai às universidades, que vai aos politécnicos, aos politécnicos, peço perdão, o que ele acha é que realmente os investigadores estão satisfeitos. Foi isso que ele disse aqui numa comissão. Portanto, aproveito então a vossa presença aqui para perguntar se estão, então, e se concordam com a opinião do Sr. Ministro, se estão, então, satisfeitos com a vossa carreira. Carreira que, só por si, não sei se posso chamar outro nominado de carreira. O Sr. Ministro também se referiu amplamente ao facto de haver hoje uma diversidade de mecanismos de contratação. para o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para ele há vários concursos. Há vários concursos, e esses concursos, pronto, ou seja, são suficientes. Portanto, o que eu vos queria perguntar é, se confirmam que assim é, será que então temos um problema de quê? De falta de divulgação? Isso também não deve ser, porque todos os concursos são muitos dos candidatos. Que comentários vos merece? A fraca expressão dos candidatos aprovados também nos vários concursos promovidos pela FCT. Por alguma coisa, existe um movimento 8%, que é referente ao SEC, só 8% dos candidatos é que entraram. Na passada quarta-feira, esta quarta-feira, de volta ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que foi a requerimento do PSD, penso que também do PSD, não, foi só do PSD, teve também nesta comissão, mais uma vez, questionamos o Sr. Ministro quanto à conclusão do SEC de 2018 e à opacidade quanto à avaliação das candidaturas destes concursos que foram agora lançados do Covid. Estes concursos do Covid, como vocês devem ter conhecimento, os critérios foram, primeiro, não existiram critérios, portanto, transparência tem muito pouco. Primeiro, não existiram critérios, quem concorria não os conhecia, não foram apresentados os resultados, portanto, os investigadores não saberem os resultados e para agravar, também não podiam reclamar se foi aceito ou não, tem conhecimento. A este respeito da nossa questão, o que é que ele respondeu? Não respondeu. Quanto aos mecanismos de contratação e regularização das situações de vínculos precários, refugiou-se no mantra da autonomia responsável das instituições do ensino superior. Nos últimos dias, fui também tornado público, como já devem ter conhecimento, o relatório da Comissão de Avaliação do SEC, que é liderado pela professora Helena Nazaré, que, por acaso, foi nomeada pelo Ministro. Portanto, também não sei até que ponto nos merece tanta transparência. Portanto, a revisão, e o que é que recomenda? Recomenda que a revisão do modelo de financiamento enfatiza que a consolidação do emprego científico requer que as instituições científicas de ensino superior adotem percursos profissionais, vulgo carreiras, para os cientistas. Concluir, por favor. Então, quero-vos colocar uma última questão, Sr. Presidente, já termino, obrigada. Certamente, então, que já analisaram este parecer, concordam com as vossas recomendações. Não vos vou questionar quais são as vossas soluções que estão claramente escritas no manifesto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora vou perguntar, portanto, se temos em acompanhamento por videoconferência para alguém intervir, dos restantes grupos parlamentares, porque, esgotando-se os grupos parlamentares presentes ou em videoconferência, nós devolvemos a palavra à entidade requerente desta audição, que é o Bloco de Esquerda. Portanto, não temos em registro pedido de intervenção, então, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, partido requerente desta audição, tenha a bondade, três minutos para concluir, então. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, três aspectos que me parecem importantes num debate de agora. Deram-se alguns avanços quando garantimos, há uns anos atrás, que aparecia o Ciência e depois veio o Investigador a FCT e depois veio o SEC. Obviamente que é discutível não só a previsibilidade desses concursos, mas foi importante existir esses contratos. Mas é também importante dizer, ao mesmo tempo, que esses contratos continuam a perpetuar uma contratação paralela à carreira. Apesar de, obviamente, a esmagadora maioria dos investigadores se candidatar a eles e não a uma bolsa de pós-doutoramento, não só pelo que eles representam do ponto de vista do salarial, mas também pelo que eles representam do ponto de vista da sua capacidade de investigação a médio prazo. O problema que nós temos hoje é que nos parece que a visão do Governo, pelo menos até à data, penso que não alterou, é de que este é o modelo. Ou seja, o modelo das bolsas é um modelo para abandonar a médio prazo, criou-se uma espécie de moratória sobre as bolsas de pós-doutoramento, que na verdade não é bem uma moratória temporal, na verdade o que nós estamos a assistir hoje é a continuação da contratação ao abrigo das bolsas de pós-doutoramento, portanto ela não vai desaparecer assim tão rápido quanto isso, e portanto o modelo que se está a tentar instalar em Portugal, em alternativa, em suposta alternativa àquilo que era a contratação das bolsas, é o esquema dos concursos SEC. E não só isso tem um problema com a previsibilidade, como eu disse, mas isso tem um problema ainda mais profundo, que é conceitual, conceitual, mas é também ele material, que é a questão do acesso à carreira. Nós tivemos em todos os momentos, quando foi criado o Ciência em 2016, salvo erro, quando depois veio o investigador FCT em 2011 ou 2012, quando depois tivemos a discussão dos secretos de Lei 57, depois quando apareceram os concursos de estímulo ao emprego científico, todos eles, num ou noutro momento, se apresentavam como o trampolim para o acesso à carreira, a possibilidade do acesso à carreira. Bem, há pessoas que passaram pelo Ciência, pelo investigador FCT, pelo contrato pelo CEC, que já vinham de bolsas de pós-doutoramento, tiveram bolsa de doutoramento e nunca tiveram acesso à carreira. E, portanto, o problema mantém-se exatamente da mesma forma. Se nós não criarmos, por um lado, e terminarei nos 30 segundos que me faltam, se nós não criarmos, por um lado, mecanismos de acesso à carreira, mecanismos de apoio de acesso à carreira, eles têm de acontecer. E, ao mesmo tempo, a eliminação dos vários modelos de contratação precária, se nós não fizermos estes dois movimentos legais, do ponto de vista da criação de legislação e de impulsos nesse sentido, nós vamos continuar a ter exatamente a mesma situação. E até podemos discutir se o financiamento é parco ou não, a nosso ver, é parco, mas mais do que o financiamento, é uma visão estratégica para o país. Nós não vamos ter um tecido científico capaz de dar resposta às várias necessidades que temos em cima da mesa se nós não tivermos uma classe respeitada e com capacidade de fazer esse trabalho ainda melhor do que aquilo que têm feito. Porque hoje os resultados que nós apresentamos não dependem do sistema que nós temos, dependem da capacidade que os investigadores apresentam, apesar do sistema onde trabalham. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Luiz Monteiro. Eu agora passava a palavra à entidade autora do manifesto pela integração na carreira de investigação científica já. A palavra ao professor Paulo Granjo e à professora Eunice Castro Seixas podem utilizar sem que seja necessário mais alguma autorização. Vamos orientar-nos. Têm 10 minutos para responder às questões que nos foram colocadas. Tenham a bondade, podem usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como tinha referido inicialmente e prevendo que o tempo não chegasse para abordar essa questão na primeira volta, embora nós, como verificaram este manifesto, é apontado para o futuro, há questões pendentes para as quais gostaríamos de chamar a atenção dos Srs. Deputados. e uma delas prende-se com a concretização do PREVPAP, apesar de por bloqueios, por todo o tipo de obstáculos colocados pela maior parte das reitorias, das universidades, o seu resultado em termos de integrações tenha sido extremamente baixo. Mas, embora extremamente baixo, os próprios casos que foram, cuja regularização foi amolgada, continuam quase todos à espera do lançamento dos concursos respectivos. Alguns, há mais, alguns foram amolgados há mais de nove meses e continuam sem se cumprir a integração. Uma outra questão, e é por isso que eu estou aqui a falar disso e não uma outra colega que estava prevista e que está, neste momento, a ter uma entrevista para emprego no estrangeiro, há tentativas em várias instituições de que as pessoas aprovadas para a integração sejam integradas noutras carreiras que não a carreira científica. Inclusive, como era o caso desta colega, e apesar de doutorada há não sei quantos anos, queriam integrá-la na carreira de técnico superior, ao arrepio de tudo o que era a decisão da própria CAP. é uma situação para a qual gostava de chamar a vossa atenção e acompanhamento. Por outro lado, finalmente, surgiu há pouco, no dia 1, uma resolução do Conselho de Ministros clarificando a necessidade de prazos máximos para encerrar este processo. Era importante que também o cumprimento desses prazos seja acompanhado, tendo em conta também que há outros aspectos que têm sido alegados para os atrasos continuados. É claro que não parece que as questões da parte de muitas reitorias sejam fundamentalmente financeiras, são de política académica provavelmente, mas as questões financeiras não são desplicentes. E tanto quanto é do nosso conhecimento, há algum tempo atrás, chegou-se a um acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e de Sinto Superior, Ministério das Finanças e as Universidades, relativamente a um modelo de contrato de programa que asseguraria de forma consensual às várias partes a sustentabilidade financeira e a integração dos investigadores através do PrevPAP. Ora, isso continua a aguardar pela homologação do novo Ministro das Finanças. Esperamos que seja só porque, pronto, o Ministro tem que ver os dossiers, etc., mas nós é que continuamos a ficar à espera do cumprimento da nossa integração, tal como é devido e decidido há muito tempo na carreira. Portanto, apelo também a que seja feito o máximo de acompanhamento e de pressão para a rápida resolução desta questão. Tentando responder às questões que foram colocadas e que eu consegui identificar, será mais desejável um grande concurso nacional ou no seio das instituições. Depende de qual é a estratégia que se tem a paciência e se ela existe e depende do que são as instituições. Eu diria que, por exemplo, se se escolhem determinadas áreas de investimento prioritário, salvaguardando que todas são necessárias e se é definido um quadro de contradições a serem feitas pelas instituições que fornecem maiores garantias de qualidade e de integração dessas pessoas, de alguma forma podemos seguir o modelo, na sua maioria é o modelo que é utilizado para os laboratórios associados, pelas contratações dos laboratórios associados e que, de alguma forma, foi utilizado também para a ciência. Precisamos de saber em que é que queremos investir, de que forma e precisamos ter a garantia de que as instituições vão integrar no final essas pessoas. Ou seja, que esse tipo de contratos são tenor tracks, que se as pessoas correspondem àquilo que lhes é exigido são integradas no quadro respectivo, o que quer dizer que essas instituições têm elas próprias que ter um quadro próprio ou então não são elegíveis para esse tipo de reforço de pessoal e então, de alguma forma, qualquer evitar-se a perfeita aleatoriedade quase, lotaria dos concursos nacionais a nível nacional que têm vindo a existir, que a integração numa área ou noutra depende, em última instância, da quantidade de pessoas que concorrem para uma área ou outra e não para quaisquer objetivos estratégicos, nem de qualidade intrínseca que pode ser muito mais alta numa área do que noutra, não interessa, é aquela percentagem para a qual é o dinheiro que vai haver contratações nesta ou naquela área, quer dizer, aqui não há estratégia nenhuma, portanto, diria que podem ser combinados, que seria de privilegiar a contratação a nível das instituições, mas por isso tem que haver uma estratégia nacional para a ciência e tem que haver exigências de capacidade às próprias instituições e um modelo que não seja repetir estas coisas de seis em seis anos, mas reforçar, de facto, a capacidade estratégica de desenvolver programas de investigação a prazo por parte das investigações. Quanto à integração dos doutorados fora da academia, ela é certamente necessária e importante acima para o país. Agora, de que forma é que obrigar as empresas a fazê-lo, sobretudo aquelas que se calhar mais precisariam e não as que têm mais condições para isso, será pouco viável. Talvez sejam necessários programas que estimulem esse tipo de integração, mas até os programas que haviam na altura das bolsas de pós-doutoramento para pós-doutoramento em contexto empresarial desapareceram, portanto, também aí terá que ser criada uma estratégia, mas não são apenas as empresas. Pelo estudo da OCDE, se forem ver a parte da quantidade de doutorados na administração pública, Portugal está nos últimos níveis. Ora bem, há carreira técnica superior, há carreira dirigente, que não é necessariamente para doutorados nem tem que ser, mas há carreira de investigação. Os ministérios precisam, obviamente, de técnicos altamente especializados e com capacidade de análise. Porquê que não é ativado? Porquê que se olha sempre só para o mais difícil e não se vê que, por exemplo, na gestão desta pandemia, claramente, há deficiências de competências específicas nas equipes, nas equipes que estão à frente das questões, inclusive, especificamente, em áreas de ciências sociais, que uma série de falhas poderiam ter sido evitadas facilmente pela integração de técnicos capacitados em várias áreas nessas equipes de gestão da resposta à pandemia. É o que temos à frente dos olhos, mas em muitas outras áreas. Por fim, relativamente a outras perguntas, os investigadores estão satisfeitos? Bem, eu estou há 18 anos na minha instituição, primeiro como dois anos como pós-doc, depois de 16 anos como em contrato a termo incerto, que pode acabar em qualquer altura no âmbito dos laboratórios associados, estou homologado para a integração há não sei quanto tempo por parte do PREVPAP, as coisas não adiantam nem atrasam, para o decreto de lei 57 a não se ter transformado na institucionalização de uma carreira paralela sempre a marcar passo, teve que ser chamado aqui e foi necessária uma extrema atividade da nossa parte e de muitos outros grupos de colegas e os resultados mesmo assim têm limites, quer dizer, satisfeito, dificilmente estarei estando eu numa situação muito melhor do que a maior parte dos meus colegas. Estamos na parte conclusiva agora? Sim. Os concursos são suficientes e a baixa taxa de sucesso. Eu diria que é por isso que são necessárias mudanças sistémicas e uma opção estratégica de fixação de quadros, de grandes programas estratégicos de investigação e de instituições estáveis se queremos que a ciência sirva de facto para o bem-estar e para o desenvolvimento do país porque senão podem ser em vez de 8, 10, 15% podem ser mais concursos ou menos concursos mas é mais do mesmo e a reprodução da mesma situação insustentável. Temos que entrar em alterações sistémicas, estruturais e começar a discuti-las desde já. Muito bem, 8ª Comissão, Presidente da Mesa falo, penso que comungando da ideia de todos os seus deputados e suas deputadas, ouveu aquilo que emerge da sociedade civil, este manifesto e que se saúda naturalmente, é para isso que está cá a Assembleia da República naturalmente e tentar obviamente encontrar em objetivos comuns as melhores soluções. Portanto, queria em nome da 8ª Comissão registrar o nosso agradecimento pela vossa vinda até cá. Estivemos a construir democracia também, naturalmente, e desejar todo o sucesso para as carreiras, para as vossas carreiras e dos vossos colegas, naturalmente, os objetivos nesse sentido são todos comuns. Eu agora, registrando este agradecimento em nome da Comissão, acompanhava-vos e agradecia-vos e eu diria que até breve. Obrigado.